O Ginásio Arrudão ficou lotado no sábado e domingo de atletas vindos de 40 cidades paranaenses. Foi a primeira vez que o município sediou uma etapa estadual do campeonato. Foram 1.188 inscritos em 150 categorias. A cidade com maior participação foi Francisco Beltrão, com 160 atletas. O campeonato são basicamente cinco etapas. Então essa aqui é a primeira, depois nós temos uma etapa em Londrina, depois teremos outra em Paranaguá e aí teremos uma quarta, uma outra etapa final será em Curitiba. Teremos um Open Nacional que faz parte do nosso circuito em Curitiba. Esse é um Open Nacional mesmo. Vão vir atletas de todo o país. O evento é promovido pela Federação Paranaense de Karatê. Em Francisco Beltrão, a etapa foi sediada pela Associação de Karatê Real Lince. O primeiro sentimento de orgulho, uma honra muito grande, porque nos joga nos ombros uma responsabilidade e um compromisso muito grande de continuar o nosso trabalho junto ao Karatê, para que desponte cada vez mais atletas a nível de Estado, a nível de país. Uma das competidoras foi a Rafaela, que já é uma veterana no esporte. Ela iniciou em Francisco Beltrão aos nove anos e este ano ingressou na Seleção Brasileira de Karatê. A atleta se prepara para o Campeonato Pan-Americano no mês que vem, no Uruguai. É muito importante a gente sempre estar participando de campeonatos para a gente conseguir desenvolver, ver nossos acertos, nossos erros e conseguir lutar melhor lá para fora. Porque é nesses campeonatos que a gente vê como a gente luta. O atleta João Zabeni, de Cafelândia, foi um dos vencedores da etapa em Francisco Beltrão. Ele ficou em primeiro lugar na categoria menos de 50 quilos. É um trabalho duro, treinar todos os dias. Eu me sinto muito feliz, aliviado. Estava tenso. Ai, não sei se eu vou conseguir que eu voltei agora a treinar, né? Mas aliviado e muito feliz e vamos buscar outras medalhas aí hoje ainda. Os classificados em Francisco Beltrão seguem para a próxima etapa em Londrina. Aqui os classificados continuam, porque a nossa final é uma soma geral de pontos. Então, quanto mais o cara participar, mais ele vai ter chance de ser campeão pranaense na sua categoria.